E porra, mano, a FURIA já viveu momentos gigantescos. Você concorda que a FURIA já viveu momentos gigantescos? Tipo, o Prime da FURIA já foi um rolê muito Prime. Sim, nem viveu. Acho que vive, mano. É que tá meio... não tá tendo, mas... FURIA é um time... é um time tier-esque, mano. Então, e aí, mano, a gente sempre ficou brigando no P10 ali. Top 10, top 10, top 15, top 10, top 10, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. O Pico da FURIA foi uma vez, ela ficou ali no top 3. E aí hoje, velho, porra, mano, hoje tá líquido no top 3, velho. É uma sacanagem essa líquida de ser top 3. Mano, eu respeito, eu respeito o metodologismo, velho. Mas o metodologismo, o HLTV.org, tá passando dos limites, velho. Quando chegou no rolê do Astralis, tá no rolê Astralis top 4, mano. É, então. Não, o top 4 hoje... é porque rolou o player break, aí eu não sei. Eu acho que o player break tá duro. Porque hoje, gente, phase o nave, indiscutível, né? O nave o phase, phase o nave, top 1, top 2. Mas aí, terceiro liquid, quase o Astralis, é um tapa na nossa cara, não é? É um tapa na cara. Com certeza, velho. Mano, eu aceito mais o liquid do que o Astralis, velho. Porque o liquid, de fato, deu um up aí nos últimos dois eventos aí e tal. TvSL Pro League também. Foi pro pro league a última dança do break? Não, não, pro league tá sendo agora. Mas, cara, você veio... Qual foi o evento? Colônia, Colônia. Colônia, Colônia. Liquid chegou na semifinal de Colônia, né? Legal. É, então. Agora, o Astralis, mano. O Astralis tá de sacanagem. Mas vamos ver, eu acho que vai dar uma chacoalhada aí nos próximos... Nos próximos dias aí, semanas, eu acho que vai dar uma chacoalhada, velho. Ó, voltou o jogo do plano aqui, mas tamo na resenha, né? Eu tô... Ah, tá, tá. Informa aí, eu informo aqui. Aqui tá na tranquilidade. Aqui tá 10x0. O fluxo, cara, cabe o 16x0 aqui, hein? Cabe o 16x0. Não, e o detalhe, né, Tigrão? A Astralis no top 4 foi vivendo o maior drama, talvez, desde a sua criação. Que foi o drama do RMR europeu. E é Cogutus, Los Cogutus, Raiders, Neon Raiders. Então, tipo, esses vacilos tinham que entrar nessa conta, tá ligado? Do ranking do HLTV.org. A questão é que o ranking meio que ignora isso aí como, tipo, não é ponto, nem a mais, nem a menos e, tipo, é uma partida do limbo. E não é limbo, tá ligado? Pra mim, velho, o Astralis passar mal o que passou pra conseguir pro RMR tem que ser punido em pontos no HLTV, tá ligado? Cara, a Astralis ter perdido do call hoje, a Astralis tinha que ser removida do top 10, tá ligado? Tinha que ter umas regras. Mano, a criação do mouse de ouro, mano, é muito necessário, velho. E tudo, pro individual, pro time, tá ligado? Não dá um negócio desse. Parabéns, você tomou a penalti, tipo, fia, você foi penalizado e saiu do top 10. Você perdeu o time horroroso. Tá montinho, tamo junto, meu rei. Boa noite. Cara, aqui, ó. Dá pra gravar. Pô, passa, major, tigão. Mano, eu não tenho certeza. O liquid é major, Gal. O liquid é major. É, a gente vai ter que aceitar esse liquid. O call não tô vendido, não. Mano, é só você pegar chaveamentos, Gal. Mano, você bota um call contra a MIBR. Por exemplo, o call não ganhou nenhuma série do MIBR esse ano. Não sei se o call é o mapa do MIBR. Eu acho que dá pra cravar que o call não chega no major, tigão. Dá pra cravar, tá ligado? Cravar. Se tiver que cravar alguma coisa. E aqui o fluxo estava no 2x4 e ganhou o 2x4. Paquetá zero, fluxo doce. Eu acho que dá pra cravar, velho. Gal, tamo suave aqui. Vamos dizer que esse não é um conteúdo oficial. É um conteúdo extra-oficial, beleza? Vamos fazer um extra-oficial? Porque eu tô com aquele simulador aqui. Ah, tem um simulador. Me manda esse link aí. Mano. Eu não vi o simulador. Caramba, esse simulador. Aí vai ser legal, já tem uns jogos, tudo, né? Aham. Tá. Aí, ó. Aqui, só de bate-pronto. América. Cúria Infinity. Cúria. Imperial e Júrius. Imperial. Liquid e T1. Liquid. Pain e Arctic. Pain. Paul e ATK. Paul. Me BR o plano. Meu Deus. Me BR. O time... Isso aqui, ó. Nos altos. Isso aqui vai ser um jogo, meu amigo, viu? Isso aqui vai ser um jogo. O time sem logo. Squid or Squad. E EG? EG. Será? EG. 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 O Square Squad está em crise total, Gal. O jogo jogou Fragadelf e nem pelo grupo passaram. Não está guardando tática para o RBR? É só ruim mesmo. Zero, zero e nove zeta. Outro jogo. Esses dois jogos. Me BR e PI plano. E zero, zero contra nove zeta é, para mim, os principais. Primeiro round. Vamos zero, zero? Zero, zero. Pode ser. Tá. Puxa aí. Aí, no jogo de um zero. Fúria e EG. Fúria. Imperial. Imperial. De Fallen versus zero, zero. De Coldzera. Caramba, hein? E é, inclusive, uma revanche de colônia, né? É. Eu acho que Imperial vai fazer isso. Lembra do rolê Feritaco falando que talvez fosse a última vez? É. É, não é. E agora é Major. Mano. Mano, eu vou de... Mano, eu vou de Imperial no coração, velho. Eu também acho, eu também acho. Caralho, é Samuel Lutoff. Peraí. 12x1. Tô, sobrou um x1. Deu aqui. Não vai ser zero, Paquetá. Então, Imperial no coração. Liquid e Mi BR. Liquid. Ai, 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 eu não. Penicol. Pen. Amassando. Skrinsquad e Infinity. Infinity. Tá. Spanzy. 9zeta e Juros. 9zeta. O Planet One. Meu Deus, esse jogo aí é pra partir o coração. Mano. É jogo pra caramba também, velho. Pra mim é o plano. Arctic e ATK. Mano. ATK, velho. Você acha que o Arctic não ganha da ATK? Mas é um ótimo jogo pro Arctic ganhar. Eu acho que no coração a Arctic ganha. Mas a gente tá pelo metodologismo, Gal. Isso aqui tá sendo do metodologismo. ATK, né? Beleza. ATK. FURIA ou PEN? FURIA 3, 0? Mano, esse jogo... Aí é melhor de 3, né? Que é o classificatório, né? Mas é o metodologismo, não adianta. É FURIA. FURIA. Imperial e LIQUID. Me perdoa, LIQUID. Imperial 3, 0. O outro não conta. É 3, 1. É LIQUID, Gal. É LIQUID? Metodologismo é LIQUID, Gal. Tá no metodologismo. Caramba, velho. Não dá no coração... O plano e call. Plano. O plano. Mano, o plano amassa esse call magro, velho. Mano, imagina... Vocês tão achando? O KN. O KN é o Far League. Ele vai acabar com o... Ele é o Magro League. Ele não é, velho. Ele não é, velho. Ele não é. A gente vai amassar o Hell's X, mano. Cara, o Far League, ele joga CS. Ele joga CS há pelo menos uns 5 anos ou mais. Ele nunca gritou você é fraco pra alguém. Porque ele é o fraco, sabe? Ele joga CS, é uma torta e nunca teve... Ele nunca gritou você é fraco. Nossa, o plano vai perder um eco aqui. Aqui o fluxo 13 é um. Tá, segue, segue. Segue. Tô feliz. O plano... Me der, RATK. Me der. Me der. Cara, esse jogo de plano e call vai ter gente torcendo pelo Grimm. Pra sacanear aí o KN. 0, 0 e Infinity. 0, 0. EG e 9z. 9z. Amassando. E aí jogos eliminatórios duros. Arctic ou o Squad do Squilo. Arctic. Tinwan ou o Isurus? Tinwan. Não é rico o Tinwan aqui não, Tinwan? Não, não é. A Tinwan não é 0,3. O Isurus é preguês número 1 do Tinwan. Pelo menos na minha época era assim. Mi BR 9z tá no 2,1. Valendo vaga. Mi BR. Imperial e o plano. No... Pelo menos no dia 15 de afeo dos crocos 2022. Fala em Zero to Sky. Caralho. Imperial, Gal. Vamos lá. A gente tá no metodologismo. Tá. Jogo também, viu? E 0, 0. Mano. Esse jogo aí é uma vingancinha de leve, hein? Mano. Vamos de 0, 0? Será, mano? Você vai ficar forte, velho. A mula gaulesa. PEN, dale. PEN, PEN, PEN. Mano, eu acho que PEN existe um mundo... É porque PEN deve pegar a fúria, né? Ao que tudo indica. Mas se não fosse a fúria, eu acho que existe um mundo do PEN 3031, PEN. PALL e ARTIC. Esse num 2 é duro, hein? É PALL. EG e ATK. EG. TIN WAN ou INFINITY? TIN WAN. Olha o mundo se abrindo pra TIN WAN, hein? É, né? TIN WAN. Cara, então, ó, classificados no round 4, temos Liquid e Fúria, PEN, MIBR e Imperial. Sobram... Três. Uma vaga? Três. Mas esses três brigam por uma vaga, não é isso? Calma. É. Esses três brigam por uma vaga. Puta, é mesmo, mano? É? Nossa, é aquela fita lá, mano. É uma fita, velho. Fita, fita fitíssima, velho. Se você não passa 3-1, Tigrão, pra passar 3-2 é a fita. O plano versus EG. Plano. 0-0 contra a TIN WAN. 0-0. 9-0 contra a COD. 9-0. Eu também acho. E aí, aí eles... Como é que funciona? Aí eles têm que meio que jogar entre eles, não é? Um negócio que rola. Mano, se não me engano, pelo Bukoult System aí, tem meio que o time que fica na frente dos outros dois. Não tem um negócio desse? Mas como é que foi no RMR passado? Porque foi nesse mesmo esquema, não foi? Tinha um seed envolvido, e aí o PEN era o seed alto. Aí o... O 9-Z teve que ganhar uma partida antes de jogar contra o PEN, e aí foi também que ganhou contra o PEN. É, então. Mas teve um negócio que eles jogam, não teve? É, o... Eu acho que rolou uma triangular. O 9-Z teve que... Do 0-2 teve que ir pra 5-2. Não foi isso? Porque eles eram o pior seed? Cara, eu acho que rola uma parada que é o seguinte. Rola uma MD3 entre 9-Z e o plano. O call ele fica em sexto. Aí rola uma 9-Z versus o plano. É isso daqui que rola. 9-Z ou plano? É esse jogo que rolaria. Não, aí é plano, e aí o plano jogaria contra 0-0 pela Vale. Isso, isso. E aí, meu amigo... Aí era... Caralho, que conteúdo insano. Insano. Caralho, velho. Mano, e aí a gente ficaria no mundo. Tá vendo? O mundo tá bom pro Brasil, velho. Esse mundo é o mundo que eu quero. Ó, passa um time alíquide pra representar o NA. Passa Fúria, MIBR, Imperial, PEN. O plano e 0-0. Esse 5 aqui, o bolulô, desses 6, desses 6, passam 5, velho. Tá ruim esse mundo? O que é isso? Vai dar hora pra caramba, velho. Não, aí o cara escreve, realidade, 1BR. Essa é a verdade, cara. Não, que realidade, 1BR. Mano, velho, eu garanto. Isso aí pode, velho, pode deixar, velho, comigo. Mano, é impossível ter um BR só. É impossível, velho. Botaram Infinity 0-3? Aham. Não, não, não. Tá, 1-3, 1-3. Infinity 1-3. Caramba. Tem, mano. Calma aí, vou, manga. O templo da carne também trabalha assim. Mano, pode ser que tem aqui mesmo. Porque eu tenho um negócio de carne que eu passei já umas vezes, mas eu achava que era mercado. Não, pode ser que... Tem em Bu das Artes? Não, em Bu das Artes é outro nome, velho. Eu coloquei pra te citar. Pra te citar São Paulo, eu coloquei. Ah, é? Em Bu das Artes. Em Bu das Artes. Falaram que já foi bom dia. Eu ia muito quando era pequeno. Hoje em dia estão falando que é reduto de noia, viu, velho? Eu não conheço esse local. Estão falando aí que o negócio tá louco lá, não é isso? Mano, o Pirajá é louco. O problema é que eu gosto de churrasco de costela. Matinha lá também, velho. Janelão? Grandão? Essa peça grandona aí que você tá falando, talvez eu não conheça, velho. Essa peça aí é seis horas no fogo. Jajá é maluco. Seis horas? Seis horas, Cid, com a peça? A peça é de seis horas. Já comeu um churrasco de costela? Janelão, galho? Fogo de chão? Mano, já comi no fogo de chão. Eles têm lá. Seria uma hipocrisia. O fogo de chão não tem isso aí que você tá falando, correto? Com certeza. Seria, cara, seria um cúmulo, né? Seria um cúmulo. Não, tem a de seis e tem a de doze. Cara, eu acho que no fogo de chão tem os dois, velho. Existe uma tradição do MIBR no fogo de chão. Será que ela é levada até hoje, Tigrão? Talvez... Eu queria que na minha época eu tivesse, galho. Que eu ganhei os campeonatos do MIBR aí e não teve churrascaria, não, velho. Mano, o Paulo Veloso, quando ele vinha pra São Paulo, ele levava a galera no fogo de chão. Que legal. Ótimo. Quando entrava alguém no time, meio que antes de viajar, assim, ele dava umas... Era às vezes que eu fui no fogo de chão, faz muito tempo que... Mano, faz muito tempo que, assim, a Letty, ela é vegetariana. Então, pô, eu como carne, mas eu acho meio a mais levar ela na churrascaria, tá ligado, velho? É não? Que... Nossa! Quase ali os três. É, é que meio que é o rolê, é um lugar que é o templo de culto à carne, né? É, então, é... Mas toda churrascaria tem bastante salada, o buffet é bem... Não, tem, mas é... Só que o problema é assistir, né? É, é... Mano, eu acho que o problema não é nem você... A carne no prato, o problema é o espeto, velho. É o espeto, espetada na cara, velho. É, é o buffet. É o buffet não, é o rodízio, tá ligado? Porque, por exemplo, aqui tem um restaurante de carne, o restaurante de carne é suado, vem o prato, a carne, tá ligado? O prato. O problema é passar o rodízio. E também ninguém sabe, né? Um vegetariano, uma vegetariana no rodízio. E aí... E aí, quando é aceita, aceita, né? É, aceita, você aceita. Aceite a carne. Tá meio duro, velho, 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 velho. Michelão, seu único defeito é ir colocar o melhor de nós. Ah, só o João. Também igual do que eu vi. Coala. É, cara, coala é o único God, né? Coala. Ah, alguém falou, peraí. Carnivoaria, peraí. Agora a gente tá conseguindo começar. Esse time da FURIA Academy tem futuro, velho. Eu consigo ver um decente, o decente... Pô, God decente, tá? E desde o começo da trigo. Eu consigo ver um decente, FURIA decente, FURIA cauês, FURIA coala, FURIA bruninho, FURIA secazão, tá ligado, velho? É um pessoal que se ajuda no sneak, tá vendo, Tigrão? Uhum. Não tem, não é? Não tem um... Naxeep, chegou uma informação aqui, hein? Carnivoaria Alphaville. Parece que é esse esquema aí. Mano, sabe onde eu já fui com a Letty algumas vezes e ela adora, adora. Hum. Quintal do Espeto. Hum, eu fui lá com o maestro esses dias. Quintal do Espeto. Da hora lá, gostei. É, da hora, velho. Quintal do Espeto é da hora. Ai, que surgiu no meio da treta, viu? Tá. Vai, Zé, dá esse round? É o I.L. É. Olha, o K.N. Mano, varado aí. Caramba, cara. É o Fredius. É isso? Mano, ele não erra, né? É impressionante, velho. Fredius, Steakhouse. O K.N. na Best 2, velho, é uma das coisas mais bonitas que tá tendo o SES. Mas é isso que você pega a peça e manda o cara fazer a peça num ambiente aberto? É o que eu gosto disso. Ele é um AWP que impõe respeito na Best 2, não é? Eu gosto desse AWP que, pô, impacta. Ah, todo... É que, mano, tem alguns mapas, tá ligado? Pra mim, a parada é a seguinte. Se você é um AWP, você não gosta de Overpass, tem alguma coisa errada. Se você gosta de AWP, não gosta de Dust 2, tem alguma coisa errada. Tá errado, tá errado. Tá ligado? Tá errado. O plano se reencontrando nessa partida aqui. Olha o que eu acho que falta. Por isso que dificilmente... Se bem que agora a gente tem grandes AWPs aí, né? Zevai, CNQZ, chegando. A base, ela tá sendo renovada. Mas eu acho que falta, Tigrão. O pessoal chamar naquele X1 AWP Map, tá ligado? Lembra que tinha? Mano, antes o pessoal... A WX1 AWP Map, era da hora. O X1, não era? Tipo, não tem mais muito isso, né? Eu acho que hoje tem muito cara horroroso. Por exemplo, o Liminha. Por que que o Liminha, ele... Pô, chega a doer ver ele jogando de AW. Eu duvido que o Liminha pegou aquela rotação de mapa for fun, que era só mapa de AW, velho. Eu duvido, eu duvido. É, tinha da P-India, era legal. Mano, a gente quando a gente jogava o CS 1.6 era jovem. Os cara tinha uns servidores que era rotação e aí todos os mapas envolviam AW, velho. Tem na GC isso? Tem, 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 tem. Tem um rolê de mapas de AW na GC, que é bem divertido, inclusive. Porra, eu vou dar uma olhada. Eu vou jogar essa rotação aí, velho. A última vez que eu joguei, inclusive, nesse server, era aquele server que tinha aqueles plugins, tá ligado? Que, tipo, você do nada é AWP contra AWP, é o Superman contra o Batman, tá ligado? Que você bota os skins. Então, falaram aí, que estudos. Eu perguntei a ponte, falaram o NASA, falaram o Elon Musk, falaram o Apple. Mas onde a fumaça é fogo, Tigrão? Parece que tá rolando aí no Reddit, em fóruns de gangue, que saiu um estudo que as skins novas no CS, de boneco, tem um hitbox menor que as tradicionais. Mas, tipo, aquelas skins pagos? Uhum. É, e em campo não pode usar mesmo, né? Mas, mais, você concorda? Mais um fator, não é? Uhum. Mano, sabe o que a Valve podia fazer? Ou as organizadoras? Tipo, meio que dar um update nos skins oficiais dos mapas, tá ligado? Tipo, caramba, pô, sempre é tal, agora é outro, tá ligado? Desses novos aí. Pra dar uma variada também, né? Pra gente não ficar vendo os mesmos bonecos aí sempre. Tipo, sei lá... Na Nuke... Nuke não. Na Anciente, todos os Terres são Rambo. Da hora, né? Feliz que consegui ingressos para os Dias do Major. Te vejo lá, KKK. Salve, Ayrton Lima. Tamo junto, rei. É doido, né? A gente gosta muito de SESC. Se parar pra pensar, a gente fica vendo os mesmos bonecos, jogando os mesmos mapas, tentando atacar e defender. A gente fica num loop, né? Meio que nossa vida inteira, não é isso? Sim. E no final, você nunca sabe quem... Tipo, você ter um TR vai ganhar. Olha o decente. Pô, pelo menos tem uns skins hoje em dia, né? Pra dar um tirar, né? Não, mas tá vendo? Ó, os bonequinhos não é cinco igual, tá ligado? Tipo, ó, tá vendo? E não tem, tipo, três Rambo diferentes? Gente, então, aí na Anciente, todo mundo é Rambo, tá? Meu amigo, dois X5. Dois X5. Olha o Yeldia W. Hum, Koala. Nove A6. Mano, esse Fury Academy, enjoadinho, hein? Esse Fury Academy, porra. chamado de GT, tem um jogador chamado de GT, vai jogar o campeonato de Quake World, que é o Quake 1, lá no Europa. Ainda tem, ainda tem. O QH LAN, velho. Caramba. Mano, o Quake 1 foi uma das primeiras experiências que eu tive de jogo FPS online, e eu lembro que eu jogava num PC que tinha um modemzinho, que era o de 14, lembra? 14, 28? Eu tinha um modem de 14 KBPS. É... Mano, era 14 KBPS por segundo, o histograma. 14 KBPS. Primeira vez que eu acessei a internet era 56K já. Tá, então... Caramba, quatro vezes mais rápido, hein? Então, 14 KBPS. Pô, mas saía game com 14? Mano, eu lembro que tinha uns mapas do Quake 1 que você entrava pra jogar online, e mano, tinha um... Tinha um... Um símbolozinho que era como se fosse uma tomada, que era como uma conexão. E isso daí ficava pingando, pingando, acendia mais que qualquer outra coisa. E aí era uma mistura de você lagado, na adrenalina de estar jogando com e contra alguém, atirando pra tudo que é lado, às vezes você matava, às vezes você morria, e era um negócio muito louco, velho. E muito barulho, e muita coisa, e muito... Porque o Quake tem esse negócio, né? É, tem que escutar muito jogo. É, não, sim. Até o som dos itens e tal, né? Então, mas era um rolê, o Quake 1, tigão. Imagina um servidor, todo mundo lagado, umas 10 pessoas, um pouco na marina. O Rocket pra todo lado, todo mundo lagado, e só... Era demais, velho. Só de crer. Deve ser legal essa época. A lembrança que eu tinha era de, tipo, tá felizão, jogando o negócio todo lagado, e eu ficava pensando, matei, morri, matei, morri, matei. Inclusive, mano, de vez em quando vem aquele papo daquela primeira... Da vez que o SK veio pro Brasil, né? Só que também não teve que o Fatality veio pro Brasil e ele... Perdeu pro BR. Perdeu pro Riff, velho. Foi o mesmo evento? Foi o mesmo evento. Não, pera. O do Rio de Janeiro que o Riff ganhou, que foi uma CPL Rio. O que o SK ganhou... É porque o SK veio nos dois, velho. Teve o SK que ganhou em São Paulo, que teve uma CPL em São Paulo no Renascenso, o SK ganhou. E depois teve uma CPL Rio, que aí veio, acho que o SK e o Fatality. Aí o SK ganhou de novo, mas o Fatality perdeu pro Riff. Pode crer. Ó, voltou o fluxo aqui. Aqui, 9x8, plano e fúria. Aqui já... Aí eu fui no mapa, né? Aqui já é... O fluxo acelerou. Fluxo 1... A zero, pra cuidar, né? O último mapa. O... O Fatality era monstrão. Por onde anda a Fatality? Ele faz stream, mano. Faz. Cara, eu lembro... Ano passado eu vi, mano. Porque tinha Quake, depois tinha Penkiller. Teve vários jogos. Tinha o Unreal Tournament também, né? O Unreal Tournament. O Unreal eu nunca joguei. E aí era um sistema também de multiplayer arena. E aí eles fizeram um campeonato pra promover o jogo. E eu acho que era um Focus. Eu não tenho certeza se era... Eu acho que era um Focus. Eles fizeram um Focus customizado do Alien vs Predador. O carro, Focus. O carro. O carro. E aí ele ganhou o campeonato, velho. Claro. É, tem a história do primeiro campeonato de Quake, que o moleque ganhou a Ferrari lá, né? Pois é. KNG, 3 kills de scout aqui. Que isso, KNG? 4 kills de... Meu Deus. Calma, era forçado... Do plano. O KNG pegou uma scout, matou 4 caras seguidos de terra aqui, mano. Meu amigo, ele não para, né? Não para. Ainda quebrou o Fury Academy, mano. Achei aqui, mano. Mas o prêmio era o carro ou o carro foi o nosso? O prêmio era o carro. Não, tinha uma premiação em dinheiro e tinha o carro aí também, velho. Era esse carro aí, ó. Caralho, que foda, mano. Parece o Veloz e Furioso, mano. É, então. E aí ele colava na CPL, nos rolê, ele colava com esse carro. Deixa eu mostrar aqui, galera. Ele tinha neon embaixo. Era, mano, era muito louco, velho. Tá. Parece que ele não está atirando forte. É um Focus isso aí, né? É, então. É Focus, não é? É Focus, Focus. Eu tinha na lembrança que era um Focus. Focus bem customizado. Pior que devia ser bem na época do primeiro Veloz e Furioso, né? Que estava no hype esses carros assim. Pô, era muito legal, velho. Muito legal mesmo. Vou mandar o link aí pra vocês da foto. Eu lembro de ir numa CPL lá nos Estados Unidos. É, certo. E ele está no hotel porque os eventos da CPL tinham campeonato de X1, de Quake e outras coisas. E ele foi com esse carro e ele ficava parado ali na costa do hotel e você ficava que nem um Niu, velho. Olha lá ele. Olha lá ele, tá ligado? O que foi que está falando essa época aqui é papo de 2003, 2004, mano. Imagina esse carro em 2004, mano. Imagina. Sabino, tamo junto aí. É, sim, esse rolê do Thresh ganhou a Ferrari, eu tô ligado. Tem um rolê pessoal pro Lata Velha, você já viu? Tem uma... Eu vi uma entrevista esse de um carmato que você disse. Eu me deparei com um rolê meio que o Lata Velha era meio fake e o que que aconteceu? Tipo, as piores reformas do Lata Velha. E aí, você já viu essas paradas? Eu tô ligado. Eu já vi esse vídeo em específico, pra falar real. É tipo uns 10 carros zoados, né? É, mas eu não vi... Não foi nenhum vídeo em si, era tipo... Eu acho que um blog, uma matéria. E aí, você ia vendo as histórias e lendo as histórias. Aí, tinha as fotos pro carro mostrando. Nossa, mano. É, então, todos esses programas aí, depois de um tempo também, tem um rolê que aquele Peep My Ride também era zoado. Botava umas máquinas de algodão doce no carro e o carro nem andava. Outros tempos, né, velho? Você gosta de cinema e o cara bota a TV, uma máquina de pipoca no carro. Eu lembrei, ó. Lata Velha. Acho que é do Pedreiro, velho. Acho que é do Pedreiro. Tipo, a maçaneta do carro é meio que uma espátula. É o Logos isso aí, né? É o Logos. Caralho, velho. Aí meio que abandonaram o Logos, gente. Meio que abandonar, ó. Cara, esse aqui foi a mais, velho. Pô, o pessoal dá uma sacaneada demais. Não dava, velho? Pô, a interna ali é de tijona, velho, pô. Deu uns vídeos na internet, o que aconteceu com os carros do Lata Velha. Olha como era o interior do... Exatamente, ó. Olha como era o interior do carro, velho. Meu amigo, velho. Pessoal, velho. Não tinha lença, né? Deixa eu mandar o link pra vocês desse aqui também. Olha o link aí, ó. Eu acho que mandar o link é bom, né? Porque a gente fica falando alguma coisa, só que também tem a galera que tá vendo o jogo, né? Aí a gente deixa o jogo e quem se interessar entra no link, né? É inteligente fazer isso. E parece que dá o maior B.O., porque depois os caras meio que paravam esses carros numas blitz, numa... Normal, né? Aí o carro não tinha a cor do documento, porque os caras cagalhavam a cura. É, né, mano? E aí o carro meio que... Acabava, vai. Acabava com o carro, velho. Acabava com o carro. Mano, dessa série de quadros, programas, anos... Começos dos anos 2000, por aí... Mano, esses dias eu tava vendo no YouTube, eu brisei num gordo visita, velho. Do João Gordo, indo na casa do Celso Portioli, mano. Porra, é um bagulho da hora, mano. Sério mesmo, o Celso Portioli tem vários carros loucos, várias paradas. O Celso Portioli é mó descolado, mano. Porra, mas isso já faz uma cota ou não? Faz, faz. Imagina hoje, né? Sei lá, mas o bicho é legal esse negócio. O Lago não sobe daqui, meu. Mano, foi nessa época, mais ou menos. Ele vai dando up, o Tom. É, tá rápido, hein, síndico. Caralho, tinha de bate pronto. Essa aí é uma clássica do Michel. A gente usa de direto. Usa muito com o antiplanista. Sim, é. Começa o antiplanismo, eu já expulso, já. E aqui o plano virando, Gal. 12 a 10, quanto tá aí? Ah, aqui tá 5 a 0. Fluxo, mano, não sei. Teve um apagão no primeiro mapa, o fluxo. O Paquetá jogou o fino e... Pior que eu escuto também, só me dá aqui. Ó, só um momento. Tirando o primeiro mapa, a gente tá numa sequência... Meu, minha mente também funciona assim. Fluxo 21, Paquetá 1. Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui. Na verdade, esse bagulho começou no Valorante. Lembra que nos primeiros dias de Valorante, você tinha que ver a stream pra conseguir aqui? Eu consegui o esquema e a galera ficava aqui, vendo, eu jogava Valorante, pegando aqui. Foi daí que começou esse bagulho. Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui. Pô, essa época era da hora. Eu tô falando, velho. Com toda a educação do mundo aos presentes no Qualify da SL Rotterdam, velho. Mano, merece grande final, plano e fluxo, velho. É, com mapas ficados. É, é, legit grande final, quem ganhar vai, tá ligado? Isso é da hora pra caramba, mano. Porrendo, RIS, desculpa. Vou pegar um bagulho da cozinha aí. Já voltei um segundo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pelo menos A flash do Nexo aqui Acho que não ia mudar muito E acabou hein Flamengo 1, São Paulo 0 Quase deu pro São Paulo Caramba Se tivesse sido 2x1 o primeiro jogo Teria sido diferente Foi o 3 Faltou uns 4 gols Caramba Puta timinho meu Você foi lá no estádio Não foi Tigrão? Foi, foi da hora Foi com o VVV Com o Laux Eu topar nessa história Tá ligado? Tipo assim Caramba Eu queria ver uma Final de Copa Sul-Americana Estar no estádio Agora eu não posso Vai tomar no cu É, seguro Quando que o São Paulo Vai estar numa final De qualquer coisa Puta timinho meu Quando é que vai ter outra final Tá ligado? Mas por que você não vai lá Tigrão? Não tem como Sei lá Não sei nem que data é Porra Tô ocupado mano Ué, dá uma olhada Às vezes você tira 2x3 dias Tigrão Porra Pô, a experiência é da hora Quando que você vai ter a chance De ver uma final do São Paulo Em outro país Dia 1º de Outubro mano Então Qual é a chance velho? É Estudar Vamos Não Qual é? Alex não tosse pro São Paulo? Tosse Vai ver de casa Eita 1 de H... O Ud tá O Ud tá Mano 4 kills 3 kills Agora Tá com 1 de HP Salve MCH Vida de São Paulino é dura F Criou um drama aqui hein Acabou Nossa Meu quakezinho Indo pro cacete Viu Cadê? Cadê a diretoria FURIA? Ele tá aí ainda? Pô, ninguém avisou vocês Que eu tenho que jogar quake não velho Como é que tá aí? Aviso dos meninos velho 15x13 FURIA Academy Quê? Quegado E o plano quebrado agora ainda Nossa Vou fechar a stream Vou ficar jogando quake O NA Sou agente de viagem Faz o pacote Pra ver o jogo Comigo Consigo o desconto Da tribo Ô caralho hein O fluxo Continua A passar o carro 9 fluxo 1 paquetá Dá mensagem no insta lá Aproveita e me segue Também no insta Me segue no youtube Também A gente tá Poxa Dá mil Seguidores Do 100k No youtube Sabia o conteúdo Do link também tá no youtube? É CS É Valorante É plano É loud É fluxo É porra Donos da bala Faltam mil pessoas Só Mil seguidores Eu até não sei se tem mil pessoas aqui Que não seguem ainda no youtube Mano Quando bater Sem cair no youtube A gente consegue pedir a placa Verificar Eu vou dar Aumento pro editor Raio Ainda tem conteúdos especiais Pro youtube Aqui vai acabar Viu Gal Vai acabar pra que? Fúria? Terceiro mapa Caramba Fúria Academy Dá pra você pegar Aqui ainda tem A cada é boa Porra A cada é boa mesmo Não faliu